E aí galera, beleza? Seguinte, hoje nós vamos dar uma olhada em um dos maiores inventários com skins de Katowice 2014 do mundo. É um dos inventários que mais tem essas skins que possuem adesivos aplicados da coleção de Katowice 2014. Principalmente os adesivos holográficos. E esse cara é o Chile. Ele tem provavelmente milhões investidos em skins. E eu vou mostrar o inventário dele pra vocês hoje. Então já deixa o like aí no vídeo e vamo que vamo. Aí galera, o link tá na descrição. Dá até 15% de bônus na hora de depositar. Então usa ele aí pra depositar no Skin Club e é nóis. Acabou. Pessoal, vamo lá. Estamos aí no inventário do Chile. Ele é um colecionador bem conhecido na comunidade. É um cara que já coleciona há muitos anos. E o foco dele sempre foi aí em skins raras, crafts aí com adesivos de Katowice 2014. E também adesivos não aplicados. Ele tem 19 páginas de skins. E não dá pra gente ir uma por uma. Então vamos pelas categorias. Lembrando que esse aqui não é o inventário mais caro do mundo. Eu já fiz um vídeo aí do inventário que provavelmente é o mais caro do mundo. Mas eu acho que não é também. Porque às vezes tem algum inventário privado que ninguém conhece. O que a gente sabe é que esse cara tem muitas skins com Katowice 2014 aplicadas. Então assiste o vídeo até o final. Agora vamos começar pelas facas. Então vem comigo. Vocês estão vendo que ele tem muitas facas vermelhas, né? Esse cara não investiu em safiras. Eu não sei porquê. Que são as melhores facas aí pra um investimento a longo prazo. Pra valorização. Mas ele investiu muito em Crimson Web. O que é interessante. Começando aqui por essa Butterfly Crimson Web Minimal Rare. As facas que ele pega geralmente tem alguma coisa rara. Um padrão raro, né? Uma teia no Playside. Essa daqui também tem. Então com certeza foi por isso que ele pegou. Ele tem uma Talon Crimson Web Factor New. Com o quinto melhor float do mundo. Essa daí não tem nenhuma teia demais não. Mas é muito bonita por ser Factor New. Lembrando que essas facas aí, Crimson Web Factor New, é tudo na casinha de uns 4, 5 mil dólares. Essa aqui pode ser tão mais cara pelo float dela ser o quinto melhor de todos. Já a Huntsman. Não é tão cara assim, né? Mas Crimson Web também. Uma faca Factor New bem bonita. Ele tem aqui uma M9 Bayonetta Marble Fade. Ok. Ele também tem uma Flipknife Fade. Deve ser 100%. Ele tem aqui uma Sashrek M9 Fade. Com certeza 100%. Que tá na M-Tag aqui. E também é a melhor do mundo. Então essa daqui é uma faca que deve valer um pouco mais. Também tem aqui uma Talon Ruby Factor New 0.01. Uma faca que eu acho muito linda. Tá aí na casa de uns quase 20 mil reais. Ele tem uma Karambit Fade Stat Track 100%. Top 1. Esse cara gosta de facas Top 1 Fade. Uma Huntsman Knife Knight. Minha primeira faca que eu tive no CSGO. E ele tem duas M9 Crimson Web. Essa daqui é uma Minimoware 0.07. Float muito bom mesmo. E ele tem, acredito que é a faca mais cara do inventário dele, tá? Uma M9 Crimson Web Stat Track Minimoware. Se fosse Factor New isso aqui ia valer absurdos. Mas eu acho que é a faca que mais vale o inventário dele. Porque tem duas teias gigantes na faca no Playside. Então isso aí com certeza faz a faca valorizar. Eu não sei direito quanto essa daqui vale. Porque eu não sou entendedor de Crimson Web. Mas com certeza alguns milhares de dólares. Agora que eu mostrei pra vocês as facas. Que não eram muitas, mas são muito bonitas. Ele tem um bom gosto. Vamos mostrar aqui os adesivos e também algumas cápsulas, tá? Ele tem aqui umas cápsulas de Colômbia 2014. Não são tão raras não, mas olha só. Ele tem cápsulas. E eu falei no último vídeo aí do canal a respeito de skins. Que essas cápsulas eram um bom investimento. Então vão lá e assistam também. Nessa página aqui ele tem algumas coisas interessantes. Que são adesivos soltos. Três adesivos aí do 3D Max holográficos de 42014. Esse que é um dos adesivos mais baratos aí holográficos. Ele tem um Titan rolo de 42014. Mais ou menos aí uns 60 mil reais. Ele tem dois Titans de 42015 rolo. Que são bem bonitos. Um Complexity Gaming rolo. Um RGB rolo. Alguns adesivos da FURIA, Navi 2015. Ele tem uma coleção insana aqui de adesivos. E no passado esse cara tinha muito mais. Só que acho que ele foi vendendo e colando. E vamos agora para o principal aqui do inventário desse cara. Que é o seguinte. Cinco páginas com skins de adesivos aí de 42014. Cinco páginas com skins com adesivos colados. É muita coisa realmente. Muita skin. Muita skin mesmo. Tipo ó. P2000 com Titan. O cara começa já brabo. Ele tem essa Alp Headline linda aí. Com um Eye by Power e três RGB rolo. Cara, olha essa Vulcan. Que negócio doido. Um Craft aí com três Catos. Um Craft Mix. E também um Crown Foil. Essa Vulcan dele. Nossa, sensacional mano. Sensacional demais. Quatro Catos holográficos. O Eye by Power. O Dignitas. O Feneric. E o Nip. Ele tem alguns Crafts aí com quatro adesivos iguais. Tipo essa Alp Grafite com quatro Navi rolo. O cara tem um M4 Azimov. Com quatro Titan não holográficos. Essa Glock aí. Recebeu quatro Clan Mystic holográficos. Todos os adesivos caros galera. Os adesivos aí são tipo, mano. Casa de 20 mil reais. Tipo realmente os adesivos de casa de 2014 variam aí. De 10 a 60 mil. São muito caros. Ele tem essa M4 1S Brightwater Syshtrek. Com quatro Titans holográficos. Essa skin aqui meus amigos. Tem quase 250 mil reais. Em adesivos aplicados. É muita coisa. Não dá pra mostrar todas as skins inventários dele. Mas também tem essa K Headline. Com quatro Tim LDLC rolo. Um adesivo muito lindo galera. Eram uns 30 mil reais esse adesivo. E essa M4 1S aqui com quatro Aliens velho. Você tá doido mano. Muito cara também. Essa skin aqui eu acho muito linda mano. E o 4 Azimov com Titan holográfico. O cara gosta de Titan. Outra skin foda do inventário dele mano. Olha isso velho. Uma Vulcan Syshtrek com quatro adesivos Kato aí. Um mix muito insano. Inclusive Fire Ice velho. Caraca mano. Tipo assim. 200 mil reais em adesivos aqui. Uma K Headline Souvenir Eye by Power. Muito top esse craft. Muito top mesmo. Eu amo. Três adesivos dourados com Eye by Power na madeira. Ele tem essa Glock Fade aí galera. Que tem quatro Aliens mano. Que bagulho absurdo. A House Tastrack Factory New dele. Tem um NIP holográfico de Kato 2014. É um adesivo que não é muito holográfico né. Não tem muito efeito. Mas é bonito. Glock Waste Land Rebel. Com quatro Vox né. Não podia deixar de faltar. Se eu não me engano essa daqui. É a única do mundo com esse craft eu acho velho. Olha essa M4-1S aqui galera. Nossa. Quatro TNL DLC holográficos. Top três do mundo float dela. Que craft absurdo velho. Absurdo mano. 150 mil adesivos aplicados. Ele tem um Azimov Syshtrek com quatro Eye by Power holográficos. E o float dessa Azimov é bem alta. Não é uma 0.99. Não é uma Black Scope original. Mas pelo Scope aí tá meio desgastado. Ficou muito louca velho. Mas que doideira. Quem fez essa porra. Por que não lula numa 0.99. Esse cara também tem uma coleção interessante aí de luvas. Pra usar junto com as facas e as skins dele. Uma Super Conductor Minioir que float perfeito. 0.08. Ele tem uma Crimson Web Factory New. Cobalt Skulls Minioir. Uma luva muito bonita. Muito bom gosto. Ele também tem ali uma luva fade. Que ele deve usar com as facas fade dele. Temos uma Polygon Factory New. Meia estranha. Mas linda. Linda luva. Não tem o que falar. Lunar Weave Field Tested. Outra luva fade. Não sei pra que duas. E essas aqui são todas as luvas dele aí ó. Além disso eu não tinha nem visto. Ele tem uma Guts Rubik. É a quinta melhor do mundo. Bem legal também. E galera. Realmente o inventário desse cara tá focado em Titans velho. Muitos Titans. Skin aí. Com 4 Titans. E também a Alpia Zimov lá. Com 4 Eyebuy Powers. Mas na minha opinião. A skin mais foda do inventário dele. Ele é a K Vulcan Fire Ice. Que também é 4 Mix. 4 X Mix. 4 X 2014. Meu Deus. Qual a skin desse cara que você achou mais legal? Comenta aí embaixo pra mim que eu quero saber. Não esquece de deixar um like aí nesse vídeo. E a gente se vê no próximo. Esse inventário aqui tá avaliado aí galera. Em alguns milhões de reais. E é difícil de fazer as contas. Porque é muita skin com adesivo. Tamo junto e a gente se vê no próximo vídeo. Falou. Tchau. 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 Tchau.